o que que é isso é uma mulher de bigode sai daqui seu louco pera aí eu vou virar o filho sai daqui mano nossa tem que virar tem que virar o guia velho eu sou o filho e aí papai que maluco sem dente mano manguera tinha que ser feio desse jeito o filho da mãe desse aqui ó salve salve galera que eu faço bem vindos a mais um vídeo esse minecraft fosse assim galera hoje a gente vai ver um mapa incrível um mapa cheio de bichos imaginar como seria se existisse esses tais animais no minecraft vanilla galera então assistiu o vídeo até o final e bora jogar bom galera tava aqui de volta então para curtir esse mapa que se chama will life jungle certo e meus dois parceirinho aqui de gravação como não poderia deixar de ser eu tô aqui com o nick fala aí mano eu e com a esposa do house galera o nick é o nosso guia aqui no parque eu falei que o tnt tinha que ser minha esposa aqui ó e o papai aí ó o garotinho um cascudo aqui na cabeça vamos lá essa aqui é a minha senhora ó barbuda galera isso aqui é não corta o cabelo ó e eu tento bar nossa meu deus que criatura horrível não tem o homem de eu tenho eu tenho eu tenho a mulher aqui ó deus me livre vou pegar uma armadurinha aqui pra mim uma espadinha porque eu sou feroz certo colocar espadinha na mão aqui que eu só ando com a espadinha tá pega ele tá seguindo eu sentado ele tá sentado arrastando a bunda no chão parece que esse cachorro tá ligado aqui a gente tem um tucano ó lindo galera olha que bonito vou tirar essa esses nome aí que fica parecido o nome de vocês não dá nem pra ver o bicho olha que coisa linda nossa coloca ele no ombro aí nick eu não sei como é que faz isso não ai tá no seu ombro ele tá no meu ombro tá tá no seu o ombro ué não sei como faz isso não na hora pega ali ó pega ali ó tnp pega o macaquinho vê se o macaquinho aperta shift pra tirar ele do ombro aí ó aí ó o macaquinho pega lá mulher pega lá o periquito ali meu é igual o ué ô nick cê pegou os dois peguei pegou agora sim pegou os dois nick pelo amor de deus aqui vamos lá fora tnp calma tnp espera aí o mano precisa aparecer preciso mostrar os bichos no 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 mapa olha lá tem um tamanduá ali ó pega na motocicross calma tnp tem um tamanduá aqui tem um tamanduá aqui tnp olha mano os iatezinhos os iatezinhos não eita que que é isso baiacu tem guia tem uma pirainha aqui mano é uma pirainha nossa velho galera olha que dá uma raia quando eu adicionar o bicho eu falei mano será que tem bicho hostil e não colocaram bicho hostil velho a piranha aqui velho a piranha mano tem uma lontra aqui nossa mano olha deixa eu mergulhar aqui pra mostrar pra galera tem um baiacu gigante velho olha a enguia enguia elétrica ali é a lontra olha os caracos velho que jogo lindo deixa eu mostrar aqui o tamanduá olha o tamanduá galera que lindo cara tem um bicho lá que tem mais barba que eu olha aqui o velatrol velho vamos lá calma aí mano calma aí pai escolhe o veículo pra você aqui você vai você tá indo muito longe volta lá volta lá volta lá volta na minha caverna agora volta amanhã amanhã feia do cão vai vai logo eita e o jipe mano ah ah mano o tnt não sabe dirigir mano tinha que ser mesmo viu porque eu sou mulher não sei dirigir né olha o seu machista machista pega o velatrol aqui mano o carro do nick como é que a gente vai sair daqui com esses carros não tem caminho não atenta aqui o caminho ó o colibri velho nossa olha o colibri o colibri como chama esse bicho beija fro mano colibri 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 tem um templo aqui eu achei um peixe gato é é o peixe gato é o baiacu que eu falei baiacu gigante mata o peixe gato e aí eu vou pegar aqui garotinho pra mim vou roubar esse garotinho calma aí calma aí olha que você tá olha aqui vem aqui ver pra você ver olha tem jipe caminhãozinho cara que lindo cara nossa que que é isso aqui mano a tarantula mano tarantula assassina mano a tarantula está envenenando house é um cupim in house é um cupim 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 satanás veio aqui dá pra ir atrás aqui dá pra ir ah ah só tem uma cobra em mim tem uma cobra na minha bota ela se rolou em mim, ela se rolou em mim, socorro! A cobra aqui, a cobra aqui no chão! A cobra tá no barco, tá me matando, Raul! Por que você faz isso? Tem uma cobra na minha bota, velho! Tem uma cobra no meu carro! Meu Deus, a cobra aqui, mano, sai daqui, maldita! Ela deu um bote em mim, mano! Tem uma cara de todo mundo envenenado. Ah, não dá pra bater, que droga! Cara, por que que não tem esses bichos no Minecraft original, velho? Olha a cobra! Olha o tamanho da cobra, Raul! Não tem nenhum bicho hostil no mar! Nossa, o que que tá ali no fundo ali, mano? Um jacaré! Olha lá, olha lá! Vai, o jacaré eu vou domar, vou domar! Ó, o jacaré, o jacaré, o jacaré! Meu Deus! Anaconda! Vem, jacaré! Anaconda minha deu pra cá, velho! Olha que coisa linda, velho! Caraca, o jacaré, mano! Ele tem animação de debater, se for morrer por ele, ele vai te sacudir na água até te afogar! É mesmo? É! Olha a TNT pra nós ver! TNT tá uma cobra atrás dele! A cobra, a cobra, mano! A cobra, eita figa! Olha o tamanho dessa cobra, Raul! Meu Deus, sai daqui, desgrama! Cadê? Eu vou lá, vou lá no boca do jacaré, vou lá no boca... Colocou já o negócio pra não perder item? Já! Vou lá, vou lá, vou lá no jacaré, vou lá no jacaré! Vou lá no jacaré! Vou brigar com esse jacaré, mano! Olha, a cobra pegou o orangotão! Vou brigar com esse jacaré, mano! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Puts! Morri! Morri! Macaco matou a cobra, mano! Matou a cobra! Esse aqui é o macaco parceiro do César, né? Do Caesar! Hã? Do... Anaconda! Anaconda que mata meu macaco! Eu sou tão genial que eu tentei dar carne pro orangotango! Ó o sapinho! Orangotango! Ó o flamingo! Flamingo, cara! Olha o tanto de bicho! Fala que não dá pra ter... Aqui, ó, nesse jogo, nesse mapa, tem um montão de bicho e tá leve! Tá de boa! Por que que no Minecraft, quando os caras adicionam, é um bicho só? Cê viu a última votação? Era pra pôr um bicho! Um bicho! Um bicho! Mano, um bicho! Era eu! Olha o meu macaquinho! É o meu macaquinho que tava no começo, véi! É o bicho! Mas ele é meu agora! Vem ver aqui os bicho novo! Ó aí, ó! Flamingo! Olha o... Gorilão! Toma! Toma, yeah! Bate nele, Gorilão! Ó o macaquinho brigando! Eu só vejo minha mulher apoiado e entro! Acabou! Ó, meu Deus, que bonitão, véi! Nossa! Caraca, tem um bicho lá dentro... Olha! Tem um bicho lá dentro do mar, que tá matando geral, véi! Que bicho que é? Olha as piranhas! As piranhas juntas aqui! Olha os piranhas! O ataque das piranhas! Olha aqui, mano, as piranhas! É o piranha-conda! Não, cara! Piranha tinha que ter no Minecraft, véi! Piranha tinha que ter no Minecraft! Não tem perigo! O mar do Minecraft! Não tem perigo! Afogado! Afogado, véi! Olha aqui! Olha aqui, ó! Tem uns bichos aqui sinistros! Que que é isso aqui? Afogado e guarda! Não! É lontra e crocodilo! Uma lontra! Dois crocodilos! Crocodilo e um enguia! E um enguia, véi! Olha isso! Se tivesse isso no Minecraft! Se Minecraft tivesse isso, cara! Ia ser muito mais louco, véi! Tinha que ter isso aí! Ah, eu vou mergulhar com esses bichos! Não tô nem aí! Eu sou doido! Olha lá! Olha lá! Ih! Os tigres, mano! Os tigres não! Os tigres! Jacaré, mano! Jacaré que dorme e vira bolsa! Jacaré! Tô aí, mano! Que da hora, véi! Não tem, o Nick! Não tem bicho hostil no mar do Minecraft! É estúpido isso! Tem não! Para colocar um monte de peixinho! E aí colocaram o golfinho e a tartaruga! Mano! Tem que ter uma piranhuda, véi! Piranhuda aqui, ó! Ela anda em grupo, véi! Tinha que ter! Se a gente colocar os bichos agressivos, as crianças vão ver eles na vida real e vão bater neles! Mas a vida real é assim! Você fica com medo de entrar na água, porque tem bichos hostis! Ele morreu por magia? Eu não faço ideia de onde o TNT tá, véi! Ele não anda com a gente, cara! Isso tá mó raiva isso, viu, cara! Anda com nós, véi! Ele morreu por magia! Vagabundo! Vamo de barco, vamo pegar os caiaques! Tem um aqui, pessoal! Mas cabe quantos? Acho que cabe três, mesmo! Ó, vamo aqui! Cabe um! Cabe um cada um? Não, cabe dois! Vai! Vê se você consegue entrar em algum lugar, Raul! Não, acho que é só dois mesmo! É dois, é igual o barco! Então sai, Nick! Você não é importante pro vídeo! Que isso, véi! Oi! Cadê os outros barcos? Tá aqui atrás da casa! Vamo lá pegar outros aí! Vai todo mundo nos barcos! É, bora! Pra onde que a gente tem que ir? Pra lá? Ó o camaleão, Raul! Você viu o camaleão? Ah, uma borboleta! Que terrível, massa! Que da hora, cara! Que bichinho bonitinho! Vamo lá, Nick! Vamo lá, Nick! Será que a gente consegue estimular ele a trocar de cor? É, deu um tapa de borboleta! Mas se para de matar os bichos, mano! Aqui, Nick! Vai, borboleta! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Ó! Up River! É pra subir, Nick! É pra ir pra lá! Vamo venha, Raul! Crocodilo filhote! Calma aí! Calma aí! Onde você tá indo pro outro lado, mano? É pra ir? Ué! Up River! O river sobe pra cá! Tá! Vamo lá, vamo lá! Eita piga!